E aí galera, sejam bem-vindos ao quadro Teclas News com notícias do São Paulo no dia de hoje. Se inscreva e deixa aquele like para ajudar o canal. É galera, depois de Hernanes e João Rojas, Alexandre Pato não participou do treino do São Paulo nesta manhã no CT da Barra Funda. Ele sentiu dores musculares e está fazendo tratamento e trabalhos internos de fortalecimento. Ainda é cedo para dizer se ele é dúvida para o duelo de domingo contra o Ceará. Já a situação de Toró surpreendeu a todos. O atacante alegou outro desconforto e agora na região posterior da coxa esquerda. Ainda não há informações a respeito, mas o garoto aí formado nas categorias de base do São Paulo se tornará outro dos contundidos no São Paulo. Conforme Armando Calil, ele poderá ficar de fora em até um mês dos gramados. Cuca monta uma nova lista de dispensas. De acordo com o jornalista Ricardo Ritch, da assessoria Grupo Roleio, fonte 90 minutos, divulgou que os jogadores que não ficarão no São Paulo são Lucas Fernandes, Lucas Perri, Lucas Cal, William Farias, Bruno Pérez e Everton Felipe. Os seis dificilmente seguirão no tricolor do Morumbi até o final do ano, já que foram autorizados pelo treinador Cuca a buscarem novos clubes neste segundo semestre. Galera, o Cruzeiro de Rogério Senne tem interesse na contratação de Júnior Tavares e Juscelet. O time da Toca da Raposa se propõe em pagar 50% dos salários de Juscelet. Já Júnior Tavares se dispõe a bancar 100% dos vencimentos. Na minha opinião, a saída do Juscelet, mesmo com 50%, seria um alívio aí nas folhas salariais do São Paulo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve em nosso canal, ative o sininho para receber as notícias do São Paulo em primeira mão. Um forte abraço, tamo junto! Um forte abraço, tamo junto!